De uma vida noturna, com a flor da noite, em uma boate aqui na zona sul A dor do amor, é com outro amor, que a gente cura Vim curar a dor, desse mal de amor, uma boate azul E a luma da noite, que estava comigo, também foi uma hora Fecharam-se as portas E aí, galera? Saí de que jeito? Perderam-se uma hora, muito Muito vagamente me lembro que estou Ae, tá ligado, pal? Eu vivi demais e não consigo me lembrar sequer Qual era o nome daquela mulher A flor da noite, em uma boate azul E quando a noite, vai se agonizando no laral da aurora Os integrantes da vida noturna, se foram dormir E a luma da noite, que estava comigo, também foi embora Fecharam-se as portas, sozinho de novo Tive que sair Saí de que jeito? Se nem sei o rumo, vai lá onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu vivi demais e não consigo Vou contar a história pra vocês É o meu amigo Cabelo, que está bem ali Ele vai muito naquelas casas da luzinha vermelha, azul E a história dele, ele conheceu um ser E é mais ou menos assim a história dele Vai lá, lá maior Saí de que jeito? Se nem sei o rumo, para onde vou Muito vagamente me lembro que estou Em uma boate aqui na zona sul Eu vivi demais e não consigo Me lembrar sequer Se era homem ou se era mulher A hora da noite, vai se agonizando A hora da noite, vai se agonizando